Parabéns novamente por ganhar o jogo de quadribol contra a Sonserina. Você estava fantástico. Alguma coisa está me incomodando, Harry. Rony e eu ouvimos barulhos estranhos vindos do corredor proibido. Vem até o terceiro andar e dê uma olhada. Lindo dia, não acha? Vem até o terceiro andar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu. Fingardium Leviosa. ecology data. Sc engineering, aren't stylus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Wow! O que é isso? 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 O que é isso?